Aonde foi sem minha permissão? Eu poderia mentir, mas eu não vou fazer isso. Eu fui ver a Vitória. O que foi que você disse? Que foi ver essa mulher? Você me traiu, Tomásia. Eu jamais traí a senhora. Eu tenho sido fiel, mesmo a senhora não merecendo. Eu não vou suportar que você me falte com respeito. Vai embora imediatamente desta casa. Você me escutou. Mas com muito prazer. Nada me fará mais feliz do que não voltar à vila. Está vendo esse envelope? Dentro tem uma grande quantia que a Vitória me deu. E além disso, ela me ofereceu trabalho e eu vou aceitar. Ahá! Só que eu irei com a consciência tranquila. Vou agora mesmo procurar o padre João Paulo e contar tudo o que eu suspeito. Porque não é normal que toda noite a senhora grite com os mortos para que a deixem em paz. E tem coisa muito pior. Eu estou convencida de que a senhora tirou a vida do seu Otávio. Porque ele estava decidido a ir ao seminário contar para o João Paulo que a Vitória estava grávida dele. Não! 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 Eu fiz isso porque ela merecia, como todos os que eu tive que calar antes, porque eles mereciam. Eles mereciam. Você jurou diante de Cristo que jamais diria nada. E por ter faltado com esse juramento, tive que calar você. Será que nunca entendeu que minha missão é exterminar os pecadores do mundo? Agora tenho que ver o que eu faço com você. Eu cuido disso. Por onde você entrou? Isso não importa. Isso não importa. E sim que essa é a oportunidade que eu estava esperando, para provar que eu posso servi-la incondicionalmente. Me deixe ajudar a senhora. Se me ajudar, você pode ficar com todo esse dinheiro da Tomásia que está ali. Aceito. Mas fique sabendo que não é dinheiro o que eu procuro. Mas então, o que quer? Servi-la. Por que essa insistência? A senhora é muito religiosa e lembra os meus pais. Mas principalmente, porque a senhora e eu sabemos que os pecadores devem ser castigados. De onde você tirou essa ideia? Como sabe que eu penso assim? Não me faça perguntas. Se conforme em saber que pode ter ao seu lado um empregado mais fiel. Está bem. Você vai trabalhar para mim. Mas isso será uma prova. Se me convencer, você fica. Ou então irá embora. E outra coisa. Jamais abrirá a boca sobre o que você viu. Para que não duvide de mim, me tornarei seu cúmplice. Eu mesmo vou queimar o corpo dessa pecadora. Porque com certeza a alma dela já deve estar queimando no inferno. A senhora está bem? Sim. Estou bem, eu estou bem. Eu imagino que também se apavore ao ver o fogo. Eu falo pelo seu rosto. O que foi que aconteceu? Foi um acidente. Um acidente que eu nunca vou esquecer. Nunca vou esquecer. Este é meu pecado. Qual é o teu? Meu pecado é você. Meu pecado é você. Meu destino já estava selado contigo E o coração te entreguei. E enquanto o mundo tentou separar os caminhos, Nunca esquecer. Tus caricias marcaron mi piel. E a tua voz, meu coração. E em teus braços, no céu encontrei. E em teus olhos, a fé. Eres tu, solo tu, la razón por la que viviré. Fuiste tu, solo tu, la mujer que yo siempre soñé. Mi pecado é você. Mi pecado é você. Tu, może eu. Mi pecado é você. Sempre te amei. Sempre de mim Sempre de mim